Anda amor, é carnaval, não abro mão, deixo livre meu samba, meu amor, meu carnaval. Farol nessas noites escuras, sal do meu samba, saio por aí a cantar, você cantar a vida pra fugir da morte, cantar você a sorte pra fazer sorrir, não sei se leva a vida ou se ela me leva, leve, breve e sempre, samba, amor e carnaval.